agora no passado assiste o shield ao final um estado Tá falando com vocês, gente. Vou fazer a parte de baixo. Aqui é a base alta. Eu vou por rápido lá com uma base de baixo, né? Eu vou botar atrás de novo, acho que não vocês veem. Cable de Cristo, vou não se sentir com Cristo. Eu vou botar até no rosaru rapaziinha. Só aquela semente. Que também usou. Até no rosaru. Então aí, pra quem tá com vergonha de querer usar isso, já pá, até no rosaru. Olhos, senão, os dedos, mata. Rapaziada Mano, mas tipo É muito bom esse pecabole Porque ele tem tudo infinito Rapaziada Então a gente quer que eu não vou botar desde o copo aqui Mas eu nunca sentava E no meio deles a mesa é de dentro Não vou usar cartão de dobro Eu vou subir nada Se você quer fazer história Mas ela não precisa comprar nada Só vou ter que ver E boa E tipo É muito bom Tipo Ah, eu queria comprar as personagens aqui Se você clicar aqui e comprar, rapaziada Vai dar tudo de graça aí pra você E se não for O celular de você não tá não Com o patinho Com o patinho aí Jogando ranqueada, solo sempre melhorando Hoje bato no peito, fez muito mestre e acabei Pedi o medo desses caras que só ficavam procando Fui incansável Se o celular não vai dar tudo Agora pego muita kill e toda rancheada E rapaziada Se quiser dar tempo Estão trazendo um pouco de dragão de códigos pra dragão de cristo Ou essa peca mod de código pra esses dois coisinhos assim É só você tá falando aí que eu dragão de código pra esses dois coisinhos assim É só você tá falando aí que eu dragão de código de dois coisinhos com o dragão de cristo Você não tá tomando banho na conta de vocês, entendeu? Tá tomando banho na conta de dois coisinhos com o dragão de cristo Eita miséria! Juntou o dano ali Mano, quase que eu mato, velho Viserável Faltado Viserável 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 Querendo que vocês me falem se querem que eu esteja trazendo um pouco de códigos Ou de dragão de dragão Escolha isso Então, até por favor, aqui eu tenho uns apicamod já aqui, né, atualizados, porque já acabei de atualizar eles. Eu vou vindo atualizando apicamod, vários jogos aí, só os jogos mais populares aí, se você quiser. E deixa na descrição aí o nome de jogos que vocês querem apicamod, que eu vou tá soltando aí, beleza? Tá soltando os apicamod.